Yeah, yeah, oh, no, no, yeah, vana de magui, uh, yeah, yeah, yeah Pula News, o blogger e promover Estamos com uma escolteira, eu e meus niggas Com tanto fumo no ar e atila no Madiba, ei, atila no Madiba Estamos com uma escolteira, eu e meus niggas Com tanto fumo no ar e atila no Madiba, ei, atila no Madiba Bye, yeah, atila no Madiba, yeah De segunda a sexta, tô na via com meus bradas Estamos a fazer money nas esquinas, em todas as bandas Porque neste mundo não se vive sem a grana Dente de vampiro, mas com uma visão de langa Tudo neste mundo, não se engana, ninguém jova Isto é verdade, não precisa de uma prova Yeah, yeah, ai, tô no slay, tô dopado, tô geninho, não sei Vivo a vida com meus bradas porque o tempo se põe Já perdemos, já ganhamos e justiça nos dois Yeah, agora eu faço money e já comprei o fone É bom ligar pra mami, é bom saber da fami Alô, mami, como estão ali? Bem, estamos com uma escolteira, eu e meus niggas Com tanto fumo no ar e atila no Madiba Ei, atila no Madiba Estamos com uma escolteira, eu e meus niggas Com tanto fumo no ar e atila no Madiba Ei, atila no Madiba Bye, yeah Atila no Madiba Bye, yeah Hoje é sexta, vou atila no espelho com meus niggas numa Madiba Ligo pra vitara na minha beca e te esmagina Eu sou bebeia, sem vaquinha Todos meus niggas estão atilares em harmonia Minha bebê, diga e quer me ver Neste ambiente não faz falta quem não está bebeia Doni P, Iuba Rose e Guanga Pi Viva do Pi, Mestre Sete e Paulo G Todos numa boa estão a dar o Piritia O meu gang é muito caro, não compare Muito caro Se tentares, vai haver um Sare 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 Fula News, o blog é que promove Tiagofar popular Apaita não tem GDPR? O concordante? Olha Segunda E agora vocês podem andar com os sinistões Comnahme Minha bebê Lisbolla